Dani, Gustavo e Andy vão jogar o Jogo do Troca! Nesse jogo, muito simples, toda vez que eu falo troca, eles têm que trocar a última coisa que eles disseram ou a última coisa que eles fizeram. E pra começar o Jogo do Troca, eu vou pegar uma frase da Caixinha Laranja que vocês escreveram, e essa frase será o título dessa cena. O título do Troca é ''E o paraquedas não abriu''. E o paraquedas não abriu. Jogo do Troca, eu falo troca, vocês trocam, valendo. Nós já estamos agora a 14 mil pés. Mas vocês podem se preparar para o salto. Não, 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 vamos fazer o que a gente fez na aula, tá? Eu tô com mau pressentimento! Vou abrir a porta! Porta aberta. Eu tô com mau pressentimento! Troca! Vai, fiquê! Troca! Eu vou! Esse é o ponto ideal para o salto. Troca! Esse é o ponto ideal para a carne. Um piloto! Esse é o ponto ideal, que é o ponto de exclamação. O ponto de exclamação é o melhor ponto... Piloto, eu não tô abrindo paraquedas dele, já não é pra abrir? Vai lá e ajuda ele! Quê? Vai lá, salta, ajuda ele! Pfff! 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 Mas eu não tô abrindo! Eu já sei! Cara, seu paraquedas acha que fudeu! Filmatura! Troca! Tu vai morrer! Ação do ré... Ação do ré... Pfff! Pfff! Pfff... luaú... No estágio! Na lanchonete! Vamo ficar aqui, tá gostoso! Ei! E pensar que eu não tô ajudando o instrutor! E pensar que eu nem sei o seu nome! E pensar que eu sempre tive dúvidas sobre algumas coisas... E agora eu não estou tendo mais! Pô, pô, pô! Vamo pousar aí! Pô, pô, pô! Nossa, foi um pouso de tanto, né? A gente já chegou, cara! Caralho, cara, eu achei que paraquedas... Você salvou a minha vida! Troca! Você salvou a vida da gente! Troca! Eu também senti uma coisa lá no ar... Acho que foi adrenalina, cara! E se talvez a gente fizesse de novo aqui na terra... Ah... Ah... Você está caindo! Vou morrer... Ah... Alô! Oi, não, amor, oi! Troca! Alô! Meu chefe tá me ligando nessa hora... Troca! Alô! Ah! É o destino! Jogo troca! Tchau. Tchau!